Olá, sejam muito bem-vindos ao Momento do Economista. Hoje eu estou aqui com meu colega José Márcio Camargo, economista-chefe da Genial Investimentos. A reestreia do Momento do Economista é hoje e eu vou te explicar como é que vai ser. Toda quarta-feira eu vou conversar com o José Márcio sobre os assuntos da semana e também um pouquinho do que vem na semana seguinte, com um olhar bem crítico em cima da economia e como é que isso mexe com o mercado. Então, Zé, para a gente começar aqui nossa conversa, vou falar dois números interessantes que eu acabei de ver que saíram hoje. O varejo teve alta de 2,3% em 2018, foi o melhor desempenho em cinco anos. Vendas de veículos subiram 15,1% também no ano passado, também um número muito bom, me parece muito bom. Agora, para 2019, esse número, para ele continuar sustentável, o assunto da vez no momento é a reforma da Previdência. E quanto que a reforma da Previdência influencia, ela passar ou não, influencia no crescimento econômico, na vida das pessoas? Influencia muito, né? Quer dizer, a reforma da Previdência tem um ponto fundamental. Quer dizer, o governo Temer, ele aprovou uma proposta de emenda constitucional que cria um limite para o crescimento do gasto público. Esse limite é dado pela taxa de inflação do ano anterior, está certo? De maneira que hoje você sabe exatamente como vai crescer o gasto público ao longo do tempo. Por que isso é importante? Porque isso significa o seguinte, você consegue prever como vai evoluir a relação dívida PIB, que é o principal indicador de solvência do país, está certo? Acontece o seguinte, com esse sistema de Previdência que nós temos, este teto não é sustentável. Ou seja, se não tivermos uma reforma da Previdência, o teto do gasto público não é sustentável. Isso significa que, se não passar esta reforma, os investidores, em geral, vão notar, vão saber que o teto não é sustentável e vão ter uma expectativa de aumento da relação dívida PIB e de insolvência do país. Consequentemente, as taxas de juros vão tender a aumentar, porque os investidores vão cobrar taxas de juros mais altas para financiar o déficit público e, portanto, nós vamos ter uma recessão. Então, a reforma da Previdência é a passagem para uma economia mais dinâmica no futuro, para ter crescimento maior em 2019. E, nesse momento, a gente está aqui num suspense, porque a reforma, teoricamente, já está pronta, mas ela precisa ser apresentada ao presidente Jair Bolsonaro para ela poder começar a andar. Isso deve acontecer quando? É, Cris, e na verdade, a notícia que a gente tem é que o projeto de reforma ficou pronto, finalizado ontem, está certo? O presidente Bolsonaro deve sair do hospital, deve ter alta hoje e, provavelmente, ele não vai trabalhar hoje, amanhã, deve descansar e tal. Então, a expectativa é que esse projeto seja apresentado para o presidente no final de semana, sexta-feira. E aí ele vai analisar, ver quais são as coisas, as opiniões que ele gostaria, coisas que ele gostaria de mudar, de colocar e tal. E, a partir da semana que vem, vai ter uma mudança, provavelmente alguma mudança aí na proposta e o governo manda para o Congresso. E aí começa uma discussão nova no Congresso, que é uma discussão que deve demorar alguma coisa em torno de cinco, seis meses. Isso é muito tempo? Seis meses você acha que é longo, que o mercado vai ficar impaciente? Ou é o tempo mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo. Eu tenho tempo de uma reforma constitucional, quando é muito rápido, é cinco, seis meses. Vou dar o exemplo da PEC do Teto do Gasto. A PEC do Teto do Gasto, a proposta foi enviada para o Congresso em julho de 2016, e foi aprovada no início de dezembro de 2016, cinco meses. Então, é assim mesmo. E foi rápido. Então, até muita gente duvida que consegue, cinco, seis meses é muito pouco. Porque tem que ir primeiro para a Comissão de Constituição e Justiça, que tem que aprovar a proposta. A Comissão de Constituição e Justiça, o que ela faz é dizer se a proposta atende ou não aos pré-requisitos constitucionais, ponto. Aí vai para uma comissão especial que tem que ser criada pelo presidente da Câmara. Então, você cria uma comissão especial com deputados, está certo? A proposta vai para essa comissão. Essa comissão, então, discute a proposta, os méritos. Quero assim, quero assado, quero tirar esse artigo, quero colocar esse outro aqui. Por exemplo, quero colocar uma idade mínima de 65 anos. O outro quer colocar uma idade mínima de 62, 65, que é muito velho. Aí tem essa discussão do mérito da proposta ao longo da comissão especial da reforma da Previdência. Essa comissão deve levar alguma coisa em torno de um mês para decidir. E aí, então, vai para o plenário, está certo? Você precisa de duas votações no plenário e precisa ter 60% dos votos dos deputados. Ou seja, é bastante cura. Aí vai para o Senado, aí volta. No Senado não tem a comissão. Então, no Senado é mais rápido. Porque, na verdade, no Senado, quer dizer, você tem a votação em dois turnos dos senadores, precisa de 60% dos votos. Se tiver alguma mudança, volta para a Câmara e na Câmara acaba o processo. Então, é o normal. Quer dizer, cinco, seis meses é o mínimo indispensável para fazer esse processo todo. Ok. Porque mudar a Constituição é difícil mesmo. Tem que ser difícil. Na Câmara, eu preciso de 308 votos, né? 308 votos, que é 60% do total. E no Senado é 60% de 81. Ok. Senado, Márcio, muito obrigada. Viu? Quarta-feira que vem tem mais. Eu agradeço muito a sua presença aqui com a gente. Aproveita, se inscreve aqui no canal. Clica no sininho para receber as nossas notificações e acompanhe também o resto da nossa programação. Até mais. Aproveita, se inscreve aqui no canal e ative o sininho para receber as notificações 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 e ative o sininho para receber as notificações.